A Polícia Militar de Pernambuco, em parceria com a Secretaria de Defesa Social, lança a partir desta segunda-feira o projeto Nossa Presença, Sua Segurança, baseado no sistema Coban, desenvolvido pela Agência Nacional de Polícia do Japão. O termo Coban significa estrita vigilância local e é dado à base de apoio da polícia dentro de um perímetro estabelecido. No projeto pernambucano, esse posto será uma base móvel de policiamento comunitário para atendimento ao público e cobrirá uma área de 4 quilômetros quadrados. Agregado à base móvel de policiamento comunitário, se utilizarão policiamento a pé e equipes em viaturas, motocicletas e cavalaria, incluindo a patrulha do bairro. Durante uma semana, uma turma de 34 alunos foi preparada em um curso de cooperação com a Polícia Japonesa para atuar de início no bairro de Boa Viagem, como também no Centro de Controle Operacional do CIODES. No treinamento, que teve duração de uma semana, foram ministradas aulas de polícia comunitária, uso diferenciado da força, gerenciamento de crises, entre outras. O coordenador estadual de polícia comunitária, Major Oliveira Júnior, passou 15 dias no Japão, representando o Brasil no curso de gestão e policiamento comunitário do Japão. E conheceu de perto a experiência que se tornou referência mundial em prevenção da criminalidade. Um perímetro a ser policiado pelos mesmos policiais. Isso, treinamento, ele tem que levar o policial a se identificar com aquela localidade e desenvolver, além do policiamento tradicional, que é aquele policiamento de abordagens, de revistas, de ponto base, de bloqueio, né? Mas, acima de tudo, desenvolver os laços de proximidade. Então, visitas periódicas, a comércio, moradores. Desenvolver essa comunicação com as pessoas que residem naquele perímetro, né? Então, aqui estão sendo abordadas temáticas de suma importância para isso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL